Seis vezes o crédito, Lojão do Couro e Via Única, Ramiro Barcelos 2693, Fone 3632-9250. Liquidação de verão, Via Única e Lojão do Couro, sensacional queima de preços de até 50% de desconto à vista. Bolsas, carteiras, cintos e acessórios, e toda coleção verão das marcas Elos, Lado Aves e Malfe. Isso aí, liquidação de verão de até 50% de descontos à vista. Confira descontos à vista e em até 6 vezes o crédito. Lojão do Couro e Via Única.